Olá pessoal, Rodrigo novamente com vocês, dando prosseguimento a nossa série de vídeos com exercícios resolvidos no Portugal Studio. Mais uma dúvida que chegou aqui, eu acho que é diretamente do Peru, que é um seguidor aí do canal, mandou uma dúvida aqui referente a um exercício, tá? Esse aqui é bem interessante, porque ele é bem fácil de fazer com vetores, né? Mas a gente não pode utilizar vetores neste exercício, tá? Então o que ele pede? Ele pede para elaborar um algoritmo repetitivo com um número de 5 dígitos e que o resultado que a gente tiver tem que ser mostrado o inverso desse número, tá? Por exemplo, são 5 dígitos, mas eu vou digitar 3, tá? Digamos que eu digite 1, 2, 3, no final eu tenho que ter uma saída 3, 2, 1, tranquilo? Com vetores é bem fácil, né? A gente fazer isso, tá? Mas a gente vai ter que fazer com laço de repetição. Bom, vamos lá então. Então eu vou declarar um inteiro aqui que eu vou chamar de número e vou declarar outro inteiro que eu vou chamar de extraído, tá? Que eu vou utilizar para extrair esses números, digamos, 1, 2, 3, é 100 e 23, né? Então eu vou ter que extrair número a número, então eu vou guardar uma variável chamada extraído, tá? Bem, então eu vou colocar um escreva aqui, então vamos colocar assim o escreva. Opa, faltou as aspas, né? Informe um número. Vou botar assim, de 5. Eu não vou colocar mais, aí vocês coloquem de 5 dígitos, tranquilo? Eu vou ler esse número, leia. Vou ler o número, beleza? E temos uma situação, se o número nr for maior do que zero, então quer dizer que o número é positivo, né? Então vamos ter uma situação, tranquilo? Então o que eu vou fazer? Vocês lembram de módulo da divisão? Módulo da divisão, né? Eu posso pegar o resto da divisão, né? Então eu posso utilizar isso para fazer a extração dos números, tranquilo? Então eu vou utilizar esse módulo da divisão para fazer a extração número a número, tá? Mas eu preciso de um laço, né? Então eu vou utilizar o faça enquanto com o critério de parada. Então o enquanto... Enquanto... Qual é o meu critério de parada? O meu critério de parada é o enquanto o número for diferente de zero. Agora você já vai entender. Então eu vou fazer extraído. Eu vou extrair o primeiro número. Então digamos que eu tenha 123, eu quero extrair o 3, tá? Então o extraído vai ser o número... Módulo aqui... Módulo da divisão por 10, porque a gente está trabalhando na base decimal, né? Beleza. E aí o que eu vou fazer? Eu vou mostrar na tela esse número extraído. Então eu vou dar um print no extraído. Ok? A partir que eu extraí esse primeiro número... Que na verdade eu só peguei ele, né? Então eu vou mostrar na tela esse primeiro número, que eu tirei, que é o do final. Tá? Só que o 123, por exemplo, eu não... Eu extraí do que eu chamo, eu não tirei esse número do 123. O 123 continua intocável. Eu só peguei o último número. Tá? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma divisão por 10 agora desse número, da base decimal, para me dividir, para me separar, né? Pegar só uma parte deste número que eu digitei. Se eu digitei 123, agora eu tenho que fazer uma divisão por 10 para eu pegar só o 12, né? Seria o 1 e o 2. Tranquilo? E aí deixar o 3 de fora. Aí eu utilizo... Ele vai estar dentro do laço, vai vir, vai fazer a extração do último número. O último número é 2. Ele vai mostrar o 2. E assim sucessivamente. Por isso que a gente utiliza o laço, tá? Então o que eu vou fazer? Um número. Vai receber a divisão dele. Tá? Então agora eu vou alterar o número, né? Por 10. Tá? E eu vou colocar aqui no final... Vou colocar aqui no final um escreva com barra N. Opa! Agora sim. Com barra N. Beleza. Vamos executar agora? Então ele vai pedir um número. Então eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5. Se eu digitar agora, ele vai dar aqui. 5, 4, 3, 2, 1. Ele inverteu, né? O que que eu posso fazer aqui? Eu vou tirar isso daqui e vou colocar assim. Só pra ficar igual, tá? Vamos colocar 1, 2, 3. 3, 2, 1. Tá? Vamos executar passo a passo isso aqui. Vou jogar o extraído aqui para baixo. Vou jogar o número pra cá também. Beleza. Vamos executar o passo a passo. Vou executar aqui. Pede o número. Vou digitar 1, 2, 3. Tranquilo? Caí aqui nessa linha. Então eu vou pegar o primeiro extraído. Então é o módulo da divisão do número por 10, né? Tirei. É o 3 aqui, ó. Agora eu vou cair nessa linha que vou mandar escrever o 3. Escrevi o 3. Ele já executou essa linha aqui. Enquanto o nr for diferente de 0, ele vai ficar dentro deste laço. Então o nr dividido por 10. Vou jogar a própria variável nr. Então agora o nr passou a ser 12. Aqui eu tirei o 3 fora. Agora sim eu tirei o 3. Eu vou vir aqui e vou pegar... Vou fazer a extração, né? Para dar o print do número. Então o número agora é 12, módulo da divisão por 10, né? Vou executar. Eu posso ver que foi o 2 aqui, o extraído. Eu posso ver que o 2 veio para cá, foi mostrado. Já posso ver que o nr também foi atualizado. Agora é 1. Então o que eu vou executar agora? Eu vou executar o próximo passo. O extraído agora é 1, porque era o único número que tinha, né? Vou mostrar na tela agora. Escreva. Mostrou o 1. Ele vai testar. Então ele é pós-testado, né? A gente executa pelo menos uma vez este laço. Ele executou aqui, o nr passa a ser zero, né? Então ele vai sair do laço, vai dar uma quebra de linha e vai encerrar o algoritmo. Então, na verdade, a gente não criou um número novo. A gente só mostrou como se fosse um número. A gente utilizou o escrevo aqui através de um laço, tá? Diferente de vetor. Então, a gente trabalha em pseudo-linguagem desta forma. Quem olhar a saída, ele não vai estar entendendo o que está acontecendo por trás, né? O que a gente chama comumente por baixo dos panos, né? Ele não vai estar entendendo o que acontece aqui. Para ele, ele só vai ver. É o 123, 321. Mas, na verdade, a gente foi mostrando o número a número, né? A gente pegou o primeiro, mostrou o 3, depois o 2, depois o 1. A gente só inverteu, tá? E isso funciona para qualquer número, né? A gente vai digitar este número aqui, por exemplo. Deixa eu tirar o critério de parada aqui e executar. Ele vai mostrar o número invertido, tá? Agora, se eu digitar, por exemplo, menos 123, o que acontece? Ele não faz nada. Por quê? Porque nossos números são maiores do que zero, né? Números só positivos, tá? Então, a gente tem que trabalhar também essa parte, né? Então, eu vou colocar um senão-se aqui. Se não-se R, NR, for menor do que zero. E agora, como que eu vou trabalhar com este número, tá? Então, eu tenho que arrumar um jeito, tá? De trabalhar com esse número, transformar ele num número positivo, né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar o NR e multiplicar, né? O NR por menos 1. Então, eu vou transformar o NR num número positivo. E aí, o que eu vou fazer? Vou colocar um escreva. Bem desta forma aqui, ó. Com tracinho, que esse tracinho vai significar o sinal de menos, tá? E aí, eu utilizo a mesma estrutura aqui. Eu vou dar um CTRL-C. Você não copia, né? Você digite para pegar musculatura de programação, né? Então, vamos tirar essa linha e executar, tá? Você entendeu o que eu fiz aqui? Então, eu peguei o número aqui, tá? Eu multipliquei por menos 1, transformei ele num número positivo, né? Depois, eu utilizei o escreva só para mostrar o sinal de negativo aqui, tá? Então, se eu digitar agora menos 123, agora eu tenho menos 321, tá? Se eu digitar menos 5.479, tá? Tem menos 9.745. Inverti a ordem dos números, tá? Eu não sei se no exercício pedia essa parte dos números negativos, mas eu já fiz a implementação aqui também. Tranquilo? Ah, esse aqui precisava de um pouco mais de raciocínio, né? Esse aqui não é tão intuitivo assim de fazer se a gente não utiliza vetores e se a gente não utiliza uma linguagem de programação mais robusta. Lembrando, a gente está trabalhando com pseudolinguagem, né? A gente está trabalhando com Portugal Studio aqui. Então, a gente tem que lançar mão dessas artimanhas para satisfazer a condição. Tranquilo? Claro que em outras linguagens mais robustas, como Java, Python e outras, né? A gente pode abordar de um modo um pouco diferente, tá? Lembrando que a gente não está trabalhando com vetores também, né? Porque a gente poderia guardar cada dígito do número e um índice do vetor e depois só salvar esses valores em outro vetor com a ordem invertida, né? Então, ficaria bem tranquilo também de fazer, tá? Então, isso aqui o que eu fiz? Eu peguei o último número, que eu chamei de extraído. Eu usei o módulo da divisão, a gente está trabalhando a base decimal, né? Mostrei o número e depois eu peguei o número e dividi por 10, tá? E só vem na própria variável número. Que daí eu venho diminuindo o número. Tranquilo? Bom, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida você deixa nos comentários, tá? Se inscreva no canal, compartilhe, ative as notificações, convide os colegas e nos vemos num próximo vídeo. Valeu!